Será que eu tenho um jeito para coisa, para radialista? Tens, tens. Tenho que experimentar. Vou com a gente meter o meu separador e tu fazes um bocadinho, quer? Ok. Vamos embora. Vamos lá, agora receba o Duque na Rádio Urbana. Hora muito boa, gente. São 15h16 aqui na nossa Rádio Urbana. Fala para vocês hoje o radialista Duque. Radialista por um dia, let's go. Mandem as vossas mensagens, façam as vossas perguntas e vamos embora. Liguem, 924-700-043. Quem é que consegue jantar com 500 quanzas? Jantar e almoçar, atenção. Oito pessoas. E já agora, comentem aí o que é que vocês iriam jantar. O que é que seria o vossas jantar com apenas 500 quanzas? Estamos aqui curiosíssimos para saber. Sim senhora, muito bem. Olha, estão ligados. Atenda a chamada. Atenda a chamada. Alô, muito boa tarde. Alô, boa tarde Duque. Como está meu irmão? Com quem falo? É, falas com Cláudio Teodoro. Cláudio, meu irmão, como é que é? Está tudo nas calmas? Tranquilo Duque, contigo. Não, estamos bem, estamos bem, graças a Deus. Tens alguma mensagem para deixar? Algum abraço, algum beijinho? Como é que é? Eu tenho uma mensagem para deixar. Um abraço à minha família, a família Teodoro. As meus irmãos Teodoro, Teodoro. Martim, do Céu da Teodoro, Danilo com Teodoro. E, não menos importante, é o meu filho, Cláudio Teodoro. Amor da minha vida. Muito bem, não menos importante, não é? Não menos importante. Claramente, claramente. De onde é que fala, meu irmão? Eu falo a partir do Rocha, o Rocha é a banda. Ah, sim, senhora. Um grande abraço para o Rocha. Desculpa, desculpa. Quero mandar também um abraço para os meus colegas de Associação Militar. E um abraço muito forte a todos eles. É que está, é que está muito, não é? Muito bem. Um grande abraço, então, a todo o pessoal do Hospital Militar. E estamos aqui. Eu acho que... Ah, já dá, já dá. Já dá, né? Mais um bocadinho de treino. Já dá. Só acelerar. Tira-me o pão já.